Música Olá, xalão a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Fundo Hoje trago maiores informações para vocês Hoje é dia 4 de Adar, dia 5.781 Nessa semana tivemos informações diretas de Israel sobre quatro rabinos importantes Convocando todo judeu espalhado pelo mundo para as tefilá Que acontecerá no dia 9 de Adar, às 18 horas direto de Jerusalém E essa convocação foi feita a todos do mundo inteiro para a chegada de Mashiach E esse plotter está em três línguas, espanhol, inglês e hebraico Para a convocação de todo o povo e erudia que está espalhado no mundo inteiro Para as 18 horas, todos deixar de fazer tudo o que está fazendo para essas tefilá Antes de começar as tefilá, antes das 18 horas Todos que forem participar destas rezas importantes Devem fazer uma tzedakah antes desta tefilá Desta importante tefilá E os nossos sábios disseram que a redenção no Egito Veio quando o povo de Israel começou a convocação a tefilá Foi quando o povo de Israel foi liberto das mãos de Faraó E estes são os rabinos que convocaram para tefilá No dia 9 de Adar É o rabino Haim Kaniya Vizkai Também o rabi Shalom Arush Também o rabino David Pinto E também o rabino Shalom Lipskar O rabino Leiser Brody Também fazendo a convocação das tefilá no mundo inteiro E o rabino Yosef Hein Struck Essas tefilá tem por si só Para trazer redenção a todo Israel e a todo mundo Se prepare dia 9 de Adar Às 18 horas As tefilá muito importante Antes faça uma tzedakah Antes da tefilá Que a chama os abençoe Para você que não se inscreveu no nosso canal Se inscreva aqui Revelando o Oculto Também deixarei na descrição do vídeo O link da Beit Harizal Que a chama os abençoe Tudo de bom Shalom Mashiach Jha E aí E aí Amém!